O Cicobi Credialto é a sua cooperativa. Crédito, produtos e serviços na medida certa pra você, com taxa justa. Venha para o Cicobi Credialto e seja você também o dono da cooperativa que mais cresce em Piuí e na região. Cicobi Credialto, 30 anos, você confia, nós crescemos juntos. Para nós da administração, todos os funcionários e também para a população de Piuí é um dia muito feliz. Onde nós estaremos inaugurando mais uma UBS, a Unidade Básica de Saúde Joaquim Terra, situado na rua João Leite, em cruzamento com a Aniela Agressa, lá no Jardim Santo Antônio. Uma construção nova, totalmente reformulada e atendendo os planos da nossa Vigilância Sanitária de Passo, com a questão de metragem de sala, o número de salas para atender bem a nossa população. Tudo novo, entregue hoje, dia 5 de agosto, às 17 horas, para a nossa população. Para se ter uma ideia, Roseli, se você me permite, aonde funciona hoje essa unidade? Pessoas que vão receber um atendimento e ficam na espera de algum procedimento a ser realizado nesse posto, eles não têm lugar de ficar sentado para receber esse atendimento. Ficam sentados muitas vezes na calçada ali da rua, próximo ali do Tiãozinho Torneiro, para as pessoas se localizarem. E nesse novo espaço, totalmente reformulado, novo, um atendimento com mais dignidade para a nossa população.